Música Enriqueta Maia marcou presença via chamada telefônica no programa especial dedicado a Maria João Abreu que a SIC transmitiu na tarde deste sábado 15 de maio, dia em que se realizaram as cerimônias fúnebres da conceituada atriz que reuniu centenas de anônimos e famosos que quiseram despedir-se uma última vez da artista Em conversa com José Figueiras e Ana Marques, que conduziram este especial intitulado Obrigado Maria João Abreu A atriz de 75 anos começou por explicar que não pôde comparecer no velório da ex-mulher José Raposo por motivos de saúde Seguiu-se uma confidência por parte da própria em que revela uma conversa telefônica com Rosa do Canto No dia 11, quando vejo um médico a fazer a análise do que se estava a passar, percebi logo que a João ia para outro plano Aliás, telefonei logo para Rosa do Canto, de quem sou muita amiga e também muita amiga da João E disse Querida, prepara-te porque a João vai partir, mas não chores Chorar faz mal a quem está de partida porque ela é um ser de luz Recordou Espero encontrar-me com ela Acrescentou Enriqueta Maia e Maria João Abreu contrassenaram juntas na novela da estação de passo de Arcos, Golpe de Sorte E rememorou o que sentiu quando tomou conhecimento da morte da atriz que sucumbiu a um aneurisma cerebral Após ter estado internada vários dias no Hospital Garcia de Horta, em Almada Isso foi um impacto tão forte, tão repentino Isso foi uma coisa extremamente avassaladora, porque ninguém estava à espera Foi tão rápido Disse ainda A igreja de São João de Deus, em Lisboa, foi o local escolhido para o velório de uma das atrizes mais acarinhadas pelo público Com início marcado para as 11 horas do dia 15 de maio, Maria Cândida Gonçalves e João Soares Mãe e marido de Maria João Abreu foram dos primeiros a chegar E a emoção era visível no rosto de ambos Os filhos da atriz, Miguel e Ricardo Raposo, fruto da extinta relação de Maria João Abreu com José Raposo Não puderam comparecer devido a Covid-19 Ainda assim, foram desfilando ao longo das horas seguintes várias personalidades do setor artístico Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento do grupo Empresa, que detém a SIC Mas também várias figuras públicas da área da representação fizeram questão de marcar presença Nesta que foi a derradeira despedida da atriz O estado português fez-se também ele representar com a vinda do próprio presidente da república Marcelo Rebelo de Souza e a ministra da cultura, Graça Fonseca Que participaram na missa de corpo presente A chegada de João Baião, mas sobretudo do ex-companheiro da atriz, José Raposo Fez-se sentir entre os presentes Era visível a dor e o sofrimento de ambos com a perda de uma pessoa que era amada por todos Como confidenciou Raposo a revista Nova Gente Precisamente uma semana antes da artista morrer A maioria dos presentes cumpriu o pedido especial de João Soares Quis ver uma peça de roupa branca em todos aqueles que foram despedir-se de Maria João Abreu Símbolo de leveza e alegria que caracterizavam a atriz Passavam poucos minutos das 18h30 e o corpo da atriz abandonava a igreja de São João de Deus Nas imagens que lhe mostramos aqui O ambiente era de forte emoção com centenas de anônimos a chorarem Mas também a aplaudirem uma última vez Maria João Abreu Ou a João, como era tratada por todos aqueles que tinham por ela um carinho especial Música 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 Música